Item 8, processo 48.500, 27.32, 28.95, recurso administrativo interposto pela empresa Caiby Central Elétrica Limitada, em face do despacho 4.781 de 2011, emitido pela SGH, por meio do qual devolveu os estudos de inventário do Rio Leão, localizado no estado do Rio Grande do Sul, revogou o despacho 3.653 de 2009 e transfiriu para a condição de inativo o registro para a realização dos referidos estudos. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 9 de junho de 2008, a empresa Energix, para essa geração de energia limitada, obteve registro para a realização de estudos de inventário do Rio Leão, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul. Tal registro foi, posteriormente, transferido para a empresa Central Elétrica Caiby Limitada. Em 30 de julho de 2008, Caiby submeteu a referido estudo de inventário para a análise de aprovação da SGH. Em 19 de janeiro de 2009, a SGH decidiu não aceitar os estudos entregues pela ocorrência de hipóteses previstas no artigo 14 e da resolução 393 de 2008. Tal decisão foi motivada pela identificação de pendências técnicas significativas para o aproveitamento pleno do potencial hidroenergético do Rio Leão. Em 18 de maio de 2009, a Caiby reapresentou os estudos de inventário, os quais foram aceitos pela SGH em 25 de setembro de 2009. Em 12 de dezembro de 2011, a SGH decidiu devolver os estudos de inventário do Rio Leão, visto a carência de conteúdo técnico mínimo para a caracterização da potencialidade hidroenergética do Rio em questão. Em 23 de dezembro de 2011, Caiby interpôs recursos administrativos em face da decisão da SGH, solicitando a reconsideração da decisão e a concessão de prazo de 90 dias para sanear as irregularidades apontadas. Em 16 de janeiro de 2012, a SGH considerou que a reclamante não apresentou fatos ou dados novos e ratificou sua decisão. Assim, encaminhou o processo para sorteio de distribuição do diretor-relatório. Em 14 de fevereiro de 2012, Caiby solicitou a concessão de efeito expensivo do recurso administrativo, o qual foi concedido pelo diretor-geral da ANEL. Em 7 de março de 2012, o Caiby protocolou a documentação complementar e em 9 de março de 2012 foi realizada a reunião a pedido do agente, onde esse reforçou a solicitação de 90 dias para complementação dos estudos. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso com razões eminentemente técnicas, não havendo uma questão jurídica a solicitar uma demanda específica à Procuradoria, de forma que destaco, então, somente a presunção de legitimidade do despacho 4781-2011 da SGH. A SGH, ao proceder a análise dos estudos de inventário, apresentado pela Caiby, verificou que essa não atendia às exigências e critérios mínimos exigidos pela ANEL para sua aprovação, não tendo sido possível constatar a adequação da partição de quedas proposta, nem tão pouco a consistência dos dados básicos levantados. Assim, considerando que não foi possível determinar o aproveitamento ótimo do custo d'água, principal objetivo da etapa de inventário hidroelétrico, procedeu à revogação do despacho que havia concedido a aceite e registro para o desenvolvimento dos estudos. Para tanto, embasou sua decisão apontando as pendências técnicas significativas encontradas nos seguintes itens. Então, aí ela relaciona o que motivou essa decisão. No caso dos estudos hidrológicos, não foi utilizado a série mais ampla possível, mas apenas o mínimo exigido de 30 anos. Em estudos energéticos, identificou-se que o fator de capacidade utilizado nos cálculos era superior ao mencionado no texto do estudo entregue pelo agente, o que conduziu a uma submotorização dos aproveitamentos. No que diz respeito aos estudos de custos e impactos ambientais, a seleção e exclusão dos aproveitamentos não foram realizados, objetivando os valores de índice de custo-benefício ICB e do índice ambiental, sendo que tais parâmetros também não foram devidamente calculados ou apresentados. Em relação aos estudos de vazão máximas, considerou-se que a metodologia utilizada e os parâmetros observados não são os adequados para que as estruturas extravasoras sejam dimensionadas com níveis de segurança adequados. e, por último, que diz respeito à alternativa de partição de quedas. A seleção dos aproveitamentos se pautou principalmente na redução da área alagada, o que resultou no seccionamento excessivo do potencial do rio. Ao questionar a decisão do SGH e seu recurso, a CAIBI argumentou que buscou alternativa de menor impacto ambiental provocado pela redução da área alagada, considerando, entre outros, os conflitos sociais na região da bacia do rio Uruguai, onde cerca de 60 mil pessoas foram obrigadas a se mudar devido à implantação de barragens. expôs também que os 30 anos considerados na sede de vazões são suficientes para a caracterização do regime hidrológico, que as diferenças entre os fatores de capacidades não são substanciais, e que o Rio Leão apresenta apenas um ponto aproveitável. Ao final, solicitou a reconsideração da decisão da SGH e o prazo de 90 dias para saneamento das irregularidades. Dessa forma, verifica-se que a recorrente insurge-se quanto à decisão da SGH, embasada por questões eminentemente técnicas, temas sobre os quais se presume a competência da área para exercer seu julgamento. Ao final, o que a posição da superintendência e a própria manifestação do agente demonstram é que o produto apresentado não identificou o aproveitamento ótimo do Rio Leão, finalidade última dos estudos de inventário. Sob a possibilidade de representação dos estudos, cabe ressaltar que, em determinadas situações, a SGH, efetivamente, solicita esclarecimentos adicionais ao material apresentado. Entretanto, na presente situação, a superintendência entendeu que as deficiências foram de tal monta que não caberia alternativa à devolução dos estudos, com a consequente revogação do aceito do registro do agente. Também considerou, para tanto, que já havia alterado, alertado a empresa para o principal problema apontado, conforme pode ser observado no trecho a seguir, constante da análise para fim de aceito, realizada em 2009, que motivou a devolução do estudo, posteriormente representado pela Caibin. Aí, está transcrito o que alegou naquela oportunidade a SGH para devolvê-lo. Mesmo tendo a oportunidade de representar os estudos naquela ocasião, as deficiências apontadas acima não foram devidamente sanadas. Além dessas questões, não prospera também a alegação do agente de que a concessão do prazo para a representação dos estudos de inventário teria amparo, observando o disposto aí no artigo 14 da resolução 393 de 98, que dispõe que... Aí está transcrito esse dispositivo. Tal disposição refere-se aos estudos entregues para fins de aceite, que se encontram inconclusos ou incompletos. Quanto à faculdade ao interessado, quando é facultado ao interessado, a possibilidade de sua representação, caso diverso, do aqui enfrentado, como a própria Caibin reconhece em sua documentação complementar, protocolada em 7 de março de 2012. O agente argumenta ainda que não há outros interessados que tenham se manifestado recentemente e que não haveria finalidade prática na não-prorrogação, que apenas levaria ao protocolo do novo pedido de registro pela Caibin. Nesse sentido, cabe destacar que, quando do aceite dos estudos de inventário do Rio Leão apresentados pela Caibin, existiam ainda outras três empresas com registro para desenvolver tais estudos, as quais tiveram seus registros inativados por não terem sido capazes de finalizá-los no prazo de até 90 dias após o aceite concedido para a Caibin. Tal situação demonstra o interesse de outros agentes pela realização deste estudo, sendo que a inexistência de manifestação após o aceite da Caibin decorre de previsão da própria Resolução 39398, que impede a concessão de novos registros após esse fato. Desta forma, a decisão da SGH, além de não impedir que a Caibin continue no processo, uma vez que a empresa pode solicitar novo registro e representar seus estudos, permite também que eventuais interessados possam voltar a participar da elaboração dos estudos de inventário do Rio Leão. Portanto, diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Caibin Central Elétrica Limitada, em face do despacho 4.781, de 12 de dezembro de 2011, emitido pela SGH, que devolveu o estudo de inventário do elétrico do Rio Leão, sub-bacia 70, bacia hidrográfica do Rio Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul, revogou o despacho 3.653, de 25 de setembro de 2009, que anuiu com aceito os estudos supracitados. E revogou também o despacho 2.173, de 9 de junho de 2008, que efetivou como ativo o registro para a elaboração dos referidos estudos. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Caibin Central Elétrica Limitada, em face do despacho 4781, de 2011, da SGH.